Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar um pouco sobre a anatomia para a realização da anestesia. A coluna vertebral se inicia logo abaixo do forame magno. Dali, existe uma sequência de 32 segmentos, formando os segmentos cervicais, torácicos, lombares, o sacro e mais o cóccix, que é a última porção, que é formada por três fragmentos de vértebra. Então, temos a primeira porção, a porção cervical, que forma na articulação entre suas vértebras uma convexidade frontal ou anterior e uma concavidade posterior. O tórax conta com 12 vértebras, que tem uma curvatura oposta, ela tem uma concavidade anterior e uma convexidade posterior. Depois das 12 vértebras torácicas, temos as 5 vértebras lombares, que tem a semelhança do segmento cervical, uma convexidade anterior e uma concavidade posterior. A seguir vem o sacro, como foi dito anteriormente, com os seus 5 segmentos soldados, formando uma estrutura única que se articula caudalmente com o cóccix, formando entre eles, na região posterior, o chamado hiato sacral, por onde pode ser realizada a anestesia caudal. Os segmentos mais importantes para a realização da raica anestesia são os segmentos lombares, entre a segunda e a quinta vértebra lombares. Esses segmentos são os segmentos mais seguros, porque ali não existe, na maioria dos pacientes, mas a medula, o cone medular terminou lá em L1 ou L1 ou L2, restando dali para baixo apenas a cauda equina. Por isso, é muito mais seguro a realização da anestesia abaixo de L2 ou L2 ou L3 ou L3 ou L4 ou L5. Além disso, as curvaturas são de muita importância na realização da anestesia raquidiana para a obtenção do nível cranial de anestesia adequado, segundo o agente anestésico utilizado, associado à posição assumida pelo paciente após a administração do agente anestésico. O agente anestésico que tem uma densidade maior que o líquor costuma se manter em uma região mais dependente. Portanto, se eu administro em um paciente um anestésico local hiperbárico, ele vai se manter em regiões mais dependentes. Quando o paciente deitar de barriguinha para cima, na posição de decúpto dorsal horizontal, ele vai tender a sofrer uma dispersão tanto em direção ao sacro quanto em direção ao tórax. E assim, uma dispersão cranial maior, diferente do que acontece com o agente isobárico, que costuma se manter na região onde ele é administrado, e diferente também do hipobárico, que costuma se manter na região mais superior, contrária à região dependente. Então, se esse paciente vai se manter em decúpto dorsal, decúpto ventral horizontal, o anestésico vai assumir posição contrária à mencionada anteriormente. Por isso, é importante o entendimento da associação do tipo de anestésico com a posição que o paciente vai assumir, como vai ser visto posteriormente. Ao longo da evolução filogenética, a coluna vertebral ganhou uma série de recursos que conferem a ela a possibilidade de proteção à medula, fazendo com que haja uma flexibilidade que é progressivamente perdida pelo enrejecimento que ocorre com a idade, mas que permite uma movimentação segura, com proteção contra corpo estranho e contra traumas. E nesse corte sagital, numa visão lateral, é possível ver uma série de componentes dessa estrutura, dessa coluna vertebral. Caminhando da face posterior para o lado anterior, essa coluna apresenta, então, o ligamento supraespinhoso que recobre as pontas dos processos espinhosos de toda a coluna vertebral. Assim, esse ligamento, que é um ligamento central, mediano, recobre, então, a parte mais posterior à extremidade dos processos espinhosos, ligando um ao outro desde o início da coluna vertebral. Lá na parte cervical, até se encontrar na junção entre a quinta vértebra lombar e o sacro. Seguindo na direção anterior, temos o ligamento interespinhoso, que liga a face inferior de um processo espinhoso à face superior do processo espinhoso subsequente. Também um ligamento central, mediano, que deve ser atravessado, assim como o ligamento supraespinhoso, na técnica mediana de punção, seja ela punção peridural, punção da dura mater, para a execução da racanestesia. Então, seguindo na direção anterior, depois do ligamento supraespinhoso e do interespinhoso, temos o ligamento amarelo, que aqui são duas lâminas que recobrem na parte interna, na face anterior das lâminas, se encontrando na região mediana, na face anterior dos processos espinhosos, na junção entre as lâminas de cada lado. Esse ligamento amarelo é a parte mais posterior do canal medular, onde vamos encontrar a medula recoberta pelas suas meninges, a pia mater, mais posterior a aracnoide e depois a duramater. Na porção mais anterior, temos aqui o ligamento longitudinal anterior, que ele fica voltado para o lado do abdômen, então ele não tem acesso durante a punção, nem para a raca, nem para a peridural. Temos os corpos vertebrais separados uns dos outros pelo disco intervertebral, e esse disco intervertebral é composto de um núcleo pulposo, uma substância gelatinosa, que é contida ali por uns ligamentos, um tecido fibrocartilaginoso, que mantém, então, esse núcleo pulposo no seu lugar. Esse núcleo pulposo confere à coluna vertebral uma flexibilidade relativa, já que ele consegue ser comprimido tanto na porção anterior quanto na porção posterior. Nessa fase posterior dos corpos vertebrais, existe o ligamento longitudinal posterior. Então, esse ligamento longitudinal posterior é de importância no escaneamento com o ultrassom para a localização das referências para a realização das punções da raca e peridural. E aqui é o canal vertebral, onde vamos encontrar, como foi dito, todos os componentes da medula com suas meninges e o líquido, etc. Então, na punção para a raca e anestesia, após a punção da pele e a passagem pelo tecido celular subcutâneo, encontramos na punção com técnica mediana o ligamento supraespinhoso, o ligamento interespinhoso e o ligamento amarelo. Após o ligamento amarelo, o espaço peridural e depois da punção da membrana peridural, que não está representada aqui, encontramos o líquido, onde é administrado o anestésico para a realização da raca e anestesia. Esses são os componentes principais dessa estrutura ósteofibrosa, com vários componentes de sustentação e que oferecem a essa estrutura uma flexibilidade e proteção contra danos mecânicos externos, como foi dito anteriormente. Nesse diapositivo pode ser visto, na figura A, uma visão meio lateral, meio oblíqua, de uma articulação entre duas vértebras, onde podem ser vistos alguns pontos de referência, como os processos transversos, as lâminas, o processo espinhoso e o ligamento amarelo, mostrando as duas lâminas laterais que recobrem na face interior, as lâminas de todos os processos, de todas as vértebras na sua face interna. E na figura B pode ser vista uma visão posterior, então, do mesmo segmento, são vértebras que estão articuladas entre si, que mostram também os processos transversos, os processos espinhosos, as lâminas e o ligamento amarelo. Então, essa é uma visão sem corte, como no diapositivo anterior, foi feita uma tomada com um corte sagital para visualização de estruturas internas a esse segmento. Esse diapositivo também traz informações muito importantes, que devem ser conhecidas detalhadamente durante a execução de uma hackeanestesia. Lembrando que, durante o crescimento embrionário, na fase do desenvolvimento fetal, ocorre um crescimento da medula de uma maneira menos acelerada que o crescimento da coluna lombar. A estrutura óssea, óssea, cartilaginosa, ela cresce de uma maneira mais acelerada, enquanto a medula cresce de uma maneira mais lenta, fazendo com que haja uma regressão proporcional da altura do cone medular. Ao nascimento, normalmente, esse cone medular está a nível de L3, mas, com o crescimento do indivíduo, há um crescimento maior, mais intenso do canal medular, fazendo com que aquele crescimento mais lento da medula leve a uma diferença na relação entre o cone medular e as vértebras lombares. Então, novamente, ao nascimento, normalmente, o cone medular está a nível de L3 e no indivíduo adulto, pelo crescimento mais acelerado da estrutura óssea do canal medular, a coluna vertebral, esse cone medular vai ascendendo progressivamente e, que era ao nascimento em L3, acaba ficando mais ou menos a nível de L1 e L2 no indivíduo adulto. Porém, é importante que se entenda que nós não somos matemática, nós não somos uma fórmula. Há variações anatômicas e variações que são muito importantes, principalmente, nesse caso, na realização de uma aquianestesia. É importante que se saiba que o cone medular, no adulto, ele ocorre a nível de L1 e L2 na maioria dos indivíduos, mas não em todos. Em cerca de 60%, ele, segundo algumas fontes, o cone medular está a nível de L1 e L2, mas ele pode estar em 30% dos pacientes, acima disso, e em 10% pode estar até abaixo disso. Então, alguns pacientes apresentam um cone medular mais baixo, oferecendo mais risco de punção da medula. Sabemos que a medula, sendo um tecido, uma estrutura mais densa, a punção dela e, até pior, a administração de medicação ali, anestésico local, pode levar à lesão mecânica ou tóxica, fazendo com que haja perda funcional importante abaixo daquela região onde houve a punção. Então, se há um aconselhamento geral de não se puncionar para fazer a raca anestesia abaixo de L2, acima de L2, quanto mais baixa for a punção, mais segura ela é, porque existem alguns pacientes que ainda fogem dessa situação mais frequente da localização do cone medular a nível de L1 e L2 ou acima disso. Alguns pacientes apresentam o cone medular abaixo. Então, quanto mais baixa a punção, mais segura ela é. Outro fator importante é a chamada linha de Tufier, uma linha que a radiografia, ou a exame de imagem, ela liga, é uma linha imaginária que liga as cristas ilíacas, fazendo com que haja a coincidência na maioria dos pacientes com o intervalo entre L4 e L5 ou coincidindo com a vértebra L4. Mas essa linha de Tufier, que é uma definição radiológica para a anatomia da coluna vertebral, ela, às vezes, apresenta alguma alteração, há algumas exceções. E, em pacientes obesos e em pacientes grávidas, a palpação, muitas vezes não muito confiável, leva à percepção de uma linha de Tufier imaginária que pressupõe se seja L4 ou L5, mas que, em algumas vezes, está acima disso. Então, pelo acúmulo de tecido adiposo ali em cima das cristas ilíacas, muitas vezes o anestesiologista está achando que está palpando a crista ilíaca, mas ele está palpando um acúmulo de tecido adiposo acima dessa crista ilíaca e traçando uma linha imaginária que não seria comprovada ao teste de imagem, seja com radiografia ou com ultrassom, não é a linha de Tufier, é uma linha imaginária que ficou acima dessa linha, está acima de L4, oferecendo, então, risco de função de medula em alguns pacientes. Então, deve ser bastante respeitado esse limite anatômico e esse limite de percepção do exame dessa medula. Há tanto variação no término da medula, variação na altura do cone medular, como também a possibilidade de a palpação não ser perfeita, ser enganosa, e a linha de Tufier está embaixo do que se acredita que seja a mesma. Outra questão importante é a lembrança das curvaturas da coluna lombar, de toda a coluna vertebral, temos a lordose lombar e a cifose torácica, fazendo com que, quando o paciente deite, o tipo de anestésico local utilizado, dependendo da varicidade dele, ou seja, da densidade relativa, quando comparado ao líquor, vai oferecer uma maior ou menor dispersão. O paciente que recebe o anestésico hiperbárico e se deita imediatamente após a aplicação da racanestesia, se ele ficar em decultura dorsal horizontal, vai haver uma tendência à dispersão cranial, de maneira mais intensa do que se esse anestésico fosse uma solução isobárica. A solução isobárica, ela tende a ficar mais localizada na região onde ela é administrada, enquanto a hiperbárica, ela tende a assumir as áreas mais relacionadas, mais próximas ao solo, tem aquelas regiões mais dependentes, mais inferiores em relação à altura, então elas vão ser mais dispersas ali. Então, o paciente deitado, se ele recebe o anestésico hipobárico, ele vai tender a se manter nas regiões mais sobrenadantes, se o paciente fica em decultura ventral horizontal, vai acontecer o contrário do que aconteceria com o anestésico hiperbárico e assim por diante. Outra coisa importante, lembrar que, enquanto o cone medular geralmente termina a nível de L1 e L2, o saco dural termina geralmente no adulto a nível de S1 e S2, diferente da criança, que da mesma forma que a medula termina em S3 no recém-nascido, em L3 no recém-nascido, o saco dural termina a nível de S3. Então, o cone medular de L3 migra para L1 e L2, e o saco dural de S3 migra para S1 e S2 no indivíduo adulto. Essas são informações importantes. A execução de, por exemplo, a técnica de pele dural sacral numa criança recém-nascida, oferece mais risco pela aproximação do saco dural mais baixo e o risco de realização de função inadvertida de dura mater e administração de substâncias que seriam para a realização de uma epidural sacral, realizando, então, uma RAC anestesia com resultados imprevisíveis nessa situação. À esquerda, aqui, então, nesse diapositivo, podemos ver a medula no seu local habitual, que é o canal medular, envolta pelas meninges, a dura mater sendo a mais externa, e que é recoberta internamente pela aracnoide, contra a qual mantém um espaço virtual, muitas vezes, funcionado inadvertidamente, e, como é um espaço virtual, esse espaço se invadido pela agulha e ali administrado a anestésia local, as dimensões da expansão dessa anestesia pode ser maior do que a administração desse anestésia local no espaço peridural propriamente dito. Então, há o ligamento amarelo, entre o ligamento amarelo e a dura mater, há um espaço real, onde é realizada a anestesia peridural, se, por acaso, a agulha continua avançando ali, há a penetração da peridural, e, geralmente, a peridural é perfurada juntamente com a aracnoide, e, abaixo da aracnoide, entre ela e a pia mater, vamos encontrar o líquido céfalo-raquidiano, onde é administrado o agente anestésico em quantidade muito menor do que aquele que seria administrado no espaço peridural, já que ele vai banhar praticamente diretamente a medula e as estruturas nervosas, os troncos nervosos que saem a partir dali. Então, é administrado ali no líquor o anestésico local para a realização da aracnoide anestesia. Seguindo no caminho em direção à medula, então, encontra-se a pia mater, que é a membrana, a membrana meníngea, mais fina e mais contígua, colada ali intimamente na medula, a estrutura vascular, que faz com que haja uma proteção à penetração de substâncias estranhas na medula. À direita, é possível ver aqui, num corte de um segmento bastante interessante, a dura mater, coladinho a aracnoide, lembrando que existe um espaço virtual ali que pode ser expandido pela administração inadvertida de drogas, mas que, geralmente, essa intimidade entre a dura mater e a aracnoide faz com que, após a punção da dura mater, a agulha adentre imediatamente ao espaço subaracnoide, onde há o líquor, e ali é administrado, como foi dito, o agente anestésico. O agente anestésico, ele vai se difundir, se distribuir em diversas direções, ele vai ser absorvido pela corrente sanguínea para ser levado para longe dali, para ser metabolizado, dependendo do tipo de anestésico local, se for do tipo éster, ele vai ser metabolizado pelas esterases plasmáticas, ou, se for do tipo amido, ele vai ser metabolizado no fígado. Quando há realização da raca anestesia, são quantidades muito pequenas de anestésico local, e o término da anestesia não depende dessa metabolização. Assim, o anestésico local, para conseguir o seu efeito, ele segue tanto os ramos comunicantes, os trompos nervosos que vão abandonando ali a medula, e esse é o mecanismo principal de atuação do anestésico local. É penetração contra os nervos espinhais que vão sendo banhados pelo anestésico local, e assim conseguindo os efeitos do anestésico. Mas também tem a dispersão através dos chamados espaços de Virchow-Roban, que são espaços que acompanham os vasos sanguíneos que penetram no tecido medular, e ali também na medula, através dessa difusão, dessa dispersão pelo espaço de Virchow-Roban, o anestésico local também exerce alguma ação a nível de medula. Então, nós temos essas estruturas bastante importantes, e o entendimento do efeito da ação do anestésico, ele deve ser baseado no conhecimento anatômico e fisiológico da medula. Aqui, uma outra tomada da visão e o privilégio da observação da rede venosa peridural, muito importante na execução, principalmente da anestesia peridural, mas também com importância na realização de RAC anestesia em pacientes que eventualmente tenham, por exemplo, um aumento da massa abdominal, paciente gestante, que tem aumento desse plexo venoso, plexo de Batson, que quando é presente nessas situações mencionadas, eles sofrem um engurgitamento, fazendo com que haja diminuição do conteúdo de líquor, e assim o agente anestésico local, administrado para a realização de RAC anestesia, acaba assumindo uma dispersão mais cranial. Ocorre uma dispersão maior nessas situações, onde há aumento do engurgitamento do plexo venoso peridural, em situações principalmente relacionadas a paciente obeso, de paciente gestante, e em outras situações também, que ocorre aumento da pressão intraabdominal. Lembrar que esses vasos são pulpovalvulares, e a transferência retrógrada da pressão intraabdominal para esses vasos é uma coisa muito importante, que faz com que haja, então, esse aumento de dispersão, tanto na RAC anestesia quanto na peridural. Na peridural, esses vasos aumentando o seu volume, diminuem o espaço peridural restante, o que sobra de espaço para aquele anestésico administrado também, na anestesia peridural, é um espaço menor, já que ele vai ser mais ocupado pelos vasos túrgidos, devido ao aumento da pressão intraabdominal, e acaba que você consegue uma dispersão maior do agente anestésico, tanto na RAC anestesia quanto na anestesia peridural. E nessa outra tomada à direita, uma observação de uma visão de um corte transversal, onde pode ser visto o processo espinhoso posterior ali e as relações anatômicas das vértebras, o corpo vertebral na frente, o processo espinhoso atrás, e após a administração, a introdução daquela agulha, lembrar que o espaço peridural tem esse plexo venoso de Batson, que pode ser importante em algumas situações, como as mencionadas anteriormente. Existe, então, a relação do ligamento amarelo, que após a sua função é atingido o espaço peridural, após a função da peridural atinge-se o espaço subaracnoideu, onde vai ser administrado o líquor. E a saída ali dos ramos nervosos, dos nervos, saindo pelos forames vertebrais, onde o anestésico local acaba acompanhando esses nervos em sua saída, onde vai ser realizada a sua ação principal. Só para ilustrar e é importante que saibamos também de onde sai a fonte sanguínea dessa medula, onde ocorre o nascimento das artérias que vão nutrir essa medula. Sabemos que a medula é irrigada principalmente na sua face posterior pela artéria vertebral única anterior, que é central, que é mediana, ocorre longitudinalmente e numa posição mediana, servindo para nutrir até dois terços da parte anterior dessa medula. Enquanto na sua face posterior, existem duas artérias vertebrais, duas artérias vertebrais posteriores, que não são medianas, ocorrem de forma paramediana na face posterior da medula e servem para irrigar o terço posterior da medula. Se temos uma artéria anterior apenas, que irriga dois terços anterior da medula e duas artérias posteriores, que irrigam um terço posterior da medula, entende-se que essa parte posterior, que é mais relacionada à parte sensitiva, ela é muito mais protegida do que a parte anterior da medula, que é a parte mais relacionada à função motora. Essas artérias, tanto a artéria vertebral anterior quanto as artérias vertebrais posteriores, são originadas das artérias vertebrais, aquelas artérias que se originam das carótidas e ascendem na direção cranial para se juntarem formando a artéria basilar. Mas antes disso, elas fornecem essas importantes artérias que vão nutrir a medula em quase toda a sua extensão. Existem também os ramos radiculares, que acompanham as artérias intercostais e também as artérias chamadas artérias radiculares, que são emanadas diretamente da aorta, são ramos extremamente importantes. Entre elas, a mais importante é a artéria de Adankiewicz, que é uma artéria que tem a sua origem bastante variável. Normalmente, a nível entre T7 e T12, ela tem alguma região de onde ela vai normalmente sair, vai ser originada a aorta e vai irrigar o segmento inferior da medula. Essa artéria é de extrema importância e pacientes que são submetidos à cirurgia de artéria aorta com o pinçamento da aorta a nível suprarenal, têm maior risco de comprometimento de medula, justamente pela diminuição do fornecimento do suprimento sanguíneo a partir dessa artéria. Lembrar sempre da artéria radicular magna ou a artéria de Adankiewicz, que é essa artéria de extrema importância. Então, aqui temos no detalhe esses cortes que representam aqui, esquematicamente, a aorta originando os ramos intercostais e a partir dos ramos intercostais, ramos que vão se anastomosar aquelas artérias anterior, a artéria vertebral anterior e também as duas artérias vertebrais posteriores. São de extrema importância, todas essas artérias radiculares aumentam a segurança pela manutenção de suprimentos sanguíneos a esses pacientes via anastomoses das mais diversas origens. Então, sempre lembrar que a medula tem uma artéria vertebral anterior que é responsável pelo suprimento sanguíneo para dois terços anteriores da medula e tem duas artérias vertebrais posteriores que é responsável pelo suprimento sanguíneo do terço posterior da medula, oferecendo, então, muito mais segurança à parte posterior do que à parte anterior. Por isso, geralmente, quando ocorre isquemia medular, a perda motora é sempre mais fácil, ela é sempre mais rápida do que a perda sensitiva. Imagine um paciente que perde o seu movimento, mas continua com o prejuízo da sua sensibilidade levando à possibilidade de sentir dor sem possibilidade de movimento para se proteger das agressões por contato ou por pressão. Outro aspecto importante em relação à anatomia é o conhecimento de que temos sete vértebras cervicais mais oito nervos cervicais. Isso gera uma confusão porque, a partir da primeira vértebra torácica, todos os nervos recebem a letra correspondente. A vértebra é a origem daquela porção, daquele segmento medular. Se é na região torácica, todos vão receber a letra T e o número vai ser correspondente à vértebra que está acima dele. Então, T1 sai abaixo da primeira torácica, T2 abaixo da segunda torácica e, assim sucessivamente, até os nervos sacrais. Enquanto isso, os nervos cervicais ocorrem de maneira diferente. Todos os sete primeiros correspondem à vértebra que está abaixo dele, C1 acima da primeira cervical, C2 acima da segunda cervical, até C7, que é acima da sétima cervical, mas C8, o oitavo nervo cervical, sai entre a sétima cervical e a primeira vértebra torácica. Por isso, há diferença na denominação dos nervos cervicais e dos demais nervos. E todos eles têm as suas importâncias relacionadas tanto à parte sensitiva quanto motora e, importante também, o conhecimento de alguns aspectos relacionados ao volume da medula, dependendo da região onde se encontra. Ocorre um entumecimento na região cervical devido ao maior trânsito de nervos que vão enervar a cintura escapular e membros superiores, assim como na região lombar ocorre um entumecimento também que vai gerar o maior trânsito de informações relacionadas aos membros inferiores. também o desenho do H medular ele se modifica ao longo da medula o que não tem tanta importância para o anestesiologista. Mas, em relação ao entumecimento é importante devido à importância da redução do espaço onde vai ser administrado o agente anestésico no caso de realização de técnica peridural. Então, temos menor espaço peridural tanto na região cervical quanto na região lombar. Isso é de grande importância na realização de técnicas de neuroeixo. Lembrar também a anatomia relacionada à fisiologia da medula onde a parte anterior está mais relacionada com função motora e a parte posterior está mais relacionada a aferência. São estímulos que acendem após a penetração nessa região posterior onde se encontram as lâminas de hexade principalmente onde se encontra a substância gelatinosa de Rolando extremamente importante na transferência de estímulos sensitivos não só noaceptivos mas toda sorte de estímulos somáticos sensitivos que vão ser transmitidos ao segundo neurônio para que haja ascendência em direção aos diversos feixes localizados ali. Então, feixes que ascendem e que descendem com informações dos mais variados tipos e o corno a região da coluna intermédio lateral relacionado principalmente ao sistema nervoso autônomo autônomo também de grande importância e que lembramos no seu trajeto no seu trecho tóraco-lombar relacionado ao sistema nervoso simpático enquanto as estruturas crânio-sacrais comportam importantes regiões relacionadas ao sistema nervoso parasimpático. De novo aqui a importância da localização do cone medular lembrar que na terceira semana de gravidez o cone medular pode estar localizado no final do canal medular porém há um crescimento desproporcional a coluna vertebral cresce de maneira muito mais acelerada ficando então o cone medular progressivamente mais alto no canal medular ao nascimento pode estar a nível de L3 geralmente o E e no indivíduo adulto a nível de L1 L2 lembrando das variações anatômicas onde há a possibilidade de estar abaixo de L1 em 19 a 58% dos casos cerca de 60% está a nível de L1 L2 mas pode estar até abaixo de L2 em alguns casos portanto entendendo que a medula ela pode terminar desde T12 até L3 dependendo do indivíduo da variação anatômica que ele apresenta portanto se entendemos que a função da racinestesia deve ser feita abaixo de L1 L2 deve ser entendido que quanto mais baixo melhor quanto mais baixo mais seguro então é importante essa informação para a diminuição do risco de função do cone medular com as consequências já mencionadas os metâmeros são as localizações superficiais relacionadas aos nervos que lhes são correspondentes então esses metâmeros eles são desenhados aqui no diapositivo na figura à esquerda mostrando as diversas localizações para a referência da anestesia ideal para o tipo de cirurgia programada de maneira importante temos ali como referências principais os momilos como o metâmero correspondente à inovação T4 o apêndice chifoide na localização de T6 e a cicatriz umbilical T10 mais inferior à cicatriz umbilical a região T12 ali a região da cintura pélvica e assim sucessivamente então temos os vários metâmeros e a a que se conhecê-los de maneira a se executar uma anestesia adequada para o tipo de cirurgia programada cirurgias sobre abdômen superior então é onde vai ser manipulado peritônio a inervação de T4 então deve ser conseguido um nível de bloqueio com dispersão até T4 cirurgias abdominais a nível de intestino cirurgia ginecológica urológica a nível de T6 ressecção transletral de próstata parto vaginal cirurgia relacionada a quadril T10 cirurgia sobre fêmur amputação até L1 seria necessário cirurgia sobre pé tornozelo a nível de L2 e as cirurgias que envolvem períneo anos uma inervação anestesiada pelo menos em S2 lembrar por exemplo na cirurgia de perínio cirurgia de ânus se há uma necessidade de bloqueio que não é elevada que não precisa de dispersão cranial podemos realizar tanto uma anestesia raquidiana com anestésico hiperbárico deixar o paciente sentado durante alguns minutos para que a anestesia seja mais localizada na região a ser manipulada ou no paciente que vai ser submetido a cirurgia na posição de canivés aquela posição com angulação entre abdome e membro inferior na posição de decúpto ventral então a realização de uma técnica hipobárica já com o paciente na posição cirúrgica pode ser adequada então dicas principais a inervação de T4 a nível de mamíola a inervação de T6 a nível de apêndice chifoide e a inervação a nível de T10 correspondendo a cicatriz umbilical seriam referências a partir das quais poderíamos ampliar o leque de conhecimento para uma referência melhor e a localização do nível superior até onde acendeu até onde houve dispersão desse anestésico que foi administrado no espaço sobreacnoideu então terminamos aqui o vídeo sobre rachianestesia abordando os aspectos anatômicos de importância os principais aspectos da anatomia relacionados a rachianestesia medula e espero que tenham gostado do conteúdo e se gostaram divulguem e deem o seu like muito obrigado obrigado